Música Sabe que esses dias eu atendi uma pessoa e ela dizia assim pra mim, padre, eu necessito de uma transformação na minha vida. Eu necessito de uma mudança radical na minha história. Criatura santa, toda transformação ela dói. Toda mudança exige de nós uma resposta ao tempo que nós estamos vivendo. Se você quer uma mudança dentro da sua casa, você vai ter que proporcionar essa mudança. A mudança não consiste em fazer com que o outro pense como eu. A mudança não consiste em fazer com que o outro faça aquilo que eu desejo. Talvez a mudança mais profunda esteja em nós mesmos. Quando Jesus diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz, vem e siga-me. Renunciar a nós mesmos não quer dizer que nós nos anulamos. Eu renuncio àquilo que me impede de ser transformação na vida do outro. Em alguns momentos o outro não se transforma porque eu não permito, porque eu não dou tempo, porque eu não tenho paciência, porque eu não sei respeitar o processo de cada um. Sabe, eu quero mudanças instantâneas porque o mundo é assim. Ou faz isso, ou então você vai embora. Ou faz desse jeito, ou então não serve para mim. Claro, as mudanças são avisadas e programadas, mas nem sempre acontecem da forma como nós sonhamos ou como nós desejamos. Você também está passando por uma transformação. Todos os dias nós somos transformados, todos os dias nós somos libertos, todos os dias nós enxergamos algo novo que tem a capacidade de nos fazer ver a beleza daquilo que somos. Transformação dói. Para transformar, você tem que sair da sua zona de conforto. Para ser transformado, você não pode ficar na mesmice. Ah, meu Deus, conheço gente que se pede para fazer uma coisa e só faz aquilo. Não consegue abrir a mente para ver as outras possibilidades e até trazer algo novo que possa surpreender aqueles que estão ao seu redor. Essa pessoa está sendo a gente de transformação e ela merece ser valorizada. Quando eu quero uma transformação, eu realizo primeiro a transformação em mim. Não adianta você ficar nessa loucura toda fazendo mil coisas ao mesmo tempo e não saber para onde você está caminhando. De vez em quando você se perde no emaranhado de coisas que você inventou e não sabe viver aquilo que é o sinal da transformação na sua vida. É por isso que nós paramos diante daquele que nos leva até a montanha e diz para nós, ei, olhe daqui de cima, enxerga as possibilidades. Veja o que eu tenho para você. E às vezes você fica lá embaixo perguntando para o outro o que ele viu. Para ser transformado, tem que ter atitude. Para ser transformado, tem que ter disciplina. Para ser transformado, tem que ter um propósito. Porque senão, você vai se perder naquilo que o mundo muitas vezes te oferece. Transformação é para que tenha a ousadia de olhar todos os dias para si e se perguntar. O que precisa hoje ser mudado em mim? Nas minhas relações? Na minha forma de falar? Na minha forma de me aproximar? Na minha forma de ser? E aí sim, a graça vai vir. Não adianta chorar? Não adianta dar birra? Não adianta reclamar? Não adianta dizer... A transformação é assim. Ela me leva além daquilo que eu sou. Das possibilidades que eu trago. Que me faz enxergar. A grandiosidade que eu tenho dentro de mim. A transformação é a força que nos impulsiona para ir ao encontro daquilo que Deus tem sonhado. E daquilo que é encontro dele com os meus sonhos. É aí. Aonde a vida começa. É aí onde a gente aprende a descobrir o verdadeiro sentido. Daquilo que dá sentido. A própria história. Não tenha medo. Levante-se. Transforme você primeiro. Sem querer colocar o outro numa forma. Então no dia de hoje. Peça ao Senhor. Senhor, dai-me a graça da transformação. 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 Legenda por Sônia Ruberti